Eu me preocupo com a questão ambiental, já escrevi sobre mudança climática e sobre a Amazônia há mais tempo, e era um tema que não entrava no debate público da sociedade brasileira, era um tema marginal, como era a educação básica. E agora, a questão ambiental e a questão da Amazônia faz parte do debate público brasileiro, a sociedade está mobilizada de modo que os acontecimentos, às vezes, embora pareçam negativos, eles são capazes de produzir um nível de conscientização e de reação, que eu acho que está acontecendo em relação à Amazônia. A verdade é que nós já destruímos quase 20% da floresta sem nenhum aumento importante do PIB da Amazônia, e o Estado brasileiro, evidentemente, não pode conviver e tratar impunemente os crimes ambientais de desmatamento, de queimadas dolosas, extração ilegal de madeira, mineração ilegal, grilagem de terras, invasão de terras indígenas. Isso não é natural. Nós precisamos, no Brasil, deixar de naturalizar as coisas erradas. Se está errado, tem que ser enfrentado. E não adianta olhar para o outro lado. 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 E aí E aí